Rosy Quartz, então você fugiu do planeta natal e voltou para cá. Esse é o planeta da rosa, como ousa usá-lo como seu esconderijo? Venha, responda pelo que fez! Diamante azul, por favor me escuta. Eu não estilhecei a diamante rosa, a diamante rosa tá aqui. É até interessante, parando pra pensar. Basta! O que milhares de anos de tristeza fizeram comigo? Para, por favor, você! Eu não sei, ela não escuta, ela só quer lutar. Hoje era pra ser o meu dia! Você espera me derrotar se agarrando aos meus pés? Eu só precisava te impedir de dar três passos pra direita. O que? Lápis! Você voltou! De novo! Uma lápis lazulhe! Será que toda jam que entra em contato com esse planeta se torna uma traidora? Já me senti pior. Tirem ela dessa péssica! Tirem ela dessa péssica! Fala! Verdade! É a nossa casa! Nosso planeta! Nossos amigos e família! Nós somos as Crystal Jims! Patético! Vocês não são nada! Tiremelha dessa péssica! Tirem! Ur... ... ... Ah! Pau! Obrigado! A nossa casa Relaxa, eu conserto tudo Meu pai Tá bom, eu fico aqui com vocês Consegui?